Boa tarde Renato, parabéns pela vitória e uma grande atuação do Grêmio, né? O Grêmio que você vai rodando os jogadores, mas que mesmo assim não tem diferença na atuação. Hoje de muita qualidade, vitória de 4 a 0, goleada em cima do Vasco Itagama. Eu queria que você fizesse uma análise dessa partida e da atuação do Grêmio e você dissesse se o Grêmio já está do jeito que você quer ou se ainda falta alguma coisa. Márcio Neves, Grêmio Rádio Umbro. Não, Márcio, a gente nunca, nunca acha que está 100%, sempre falta alguma coisa. Não é porque nós vencemos o jogo que eu não tenho anotado alguma coisa que a gente possa corrigir. Isso é uma coisa normal que eu corrijo com os jogadores. A partida foi muito boa para a gente, o Grêmio mais uma vez não dando espaço ao adversário, jogando muito dentro do campo do adversário, pressionando bastante e criando várias oportunidades. Conseguimos hoje fazer quatro gols, não dando muitas chances para o Vasco, valorizando a posse de bola, mas principalmente essa valorização de posse com objetividade, buscando o gol sempre e dentro do campo do adversário. Eu vou dando o grupo, isso que é importante também, descansando alguns jogadores. Como você sabe, a cada três dias a gente tem uma decisão e o mais importante de tudo, que independente do adversário, independente de quem entra em campo, todo mundo tem dado o máximo de si, tem jogado bem, tem ajudado bastante e a gente tem conseguido os resultados. Renato, você disse no último jogo que o Grêmio não era candidato a nenhum título. Mas hoje, com essa sequência de vitórias, sequência de jogos invictos, e pela atuação, pelo placar, o Grêmio entrou de vez na briga pelo título brasileiro, na tua opinião, Renato? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. O Rafael, com todo o respeito, nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu da cabeça do nosso grupo, nunca saiu da cabeça de ninguém aqui dentro do clube, que o Grêmio iria brigar pelo Campeonato Brasileiro também. Mas os apressadinhos, como sempre, como acontece todos os anos, na quinta, sexta rodada, já estávamos falando um monte de coisa, que o Grêmio estava fora do brasileiro. E que o Grêmio não queria nada. Então, aquela ladainha, né? De sempre, de todo ano. Aqui dentro, a gente sempre continua o trabalho, independente da competição, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Sempre falo para o meu grupo que a gente precisa andar nas três competições. Se vamos ganhar alguma, não sei. Mas a gente briga nas três. É Grêmio e Palmeiras. Então, o mais importante de tudo, acho que é o... o que o grupo vem fazendo. O Campeonato Brasileiro, a gente até admite que nós não começamos tão bem. Mas isso não quer dizer que o Grêmio tinha largado. Hoje o Grêmio está aí. Apesar de todos aqueles empates que muita gente criticava, e eu falava que lá na frente a gente ia ver, pelo menos até o momento o Grêmio está no G4. Então, é mais uma competição que o Grêmio entra pela briga. O Grêmio é o favorito? Não. O Grêmio não é favorito em nenhuma competição. Falta muita coisa em todas as competições. Não é só o Grêmio. Eu não vejo ninguém favorito hoje para ganhar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro ou mesmo uma Libertadores. Eu acho que o mais importante é a gente continuar trabalhando e buscando a cada rodada os resultados que nos interessam. Até porque a cada três dias o Grêmio sempre tem uma decisão. Seja numa competição, seja na outra. O mais importante é que eu estou... Não estou, não. Sempre estive, né? Satisfeito com o meu grupo. Sei do potencial dele. Nós tínhamos vários jogadores fora e eu falei que no momento que todo mundo voltasse, o Grêmio era muito forte. E mais uma vez a gente está provando isso. Renato, a vitória dá uma moral grande antes de um compromisso importante contra o Santos nas quartas de final da Libertadores. E a pergunta que eu lhe faço é o que você pode passar ao torcedor sobre a situação do Jean-Pierre, que hoje ficou no banco, e principalmente sobre o Kahneman. Como está esse atleta que não entra em campo há mais de um mês, Renato? Matheus Davila Band. É, ordem minha. Ninguém vai falar de qualquer jogador que esteja no departamento médico. Nós temos um grupo e eu pedi para que todo mundo dentro do Grêmio não desse nenhuma satisfação, com todo o respeito a vocês, sobre Kahneman, sobre Jean-Pierre, sobre qualquer outro jogador. Nessas horas, quanto menos armas você der para o seu inimigo, melhor. Eu sei que é o trabalho de vocês, então vocês corram atrás das respostas. Mas posso garantir para vocês que vocês não vão ter essas respostas. Então, se alguém vai ser criticado ou não, depende da cabeça de vocês, a ordem é minha. Ninguém vai ter nenhuma informação sobre o Jean-Pierre e o próprio Kahneman. Bom, Renato, você sempre disse que é muito difícil ganhar tudo, no caso das três competições. Mas o fato é que o Grêmio está na disputa pelo título das três competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Na Copa do Brasil faltaram quatro jogos, Libertadores cinco e Campeonato Brasileiro 15. A pergunta é, é possível ganhar os três títulos? É claro que ganhar um título já seria importante, já seria uma façanha, enfim, muito importante. Mas você vê viabilidade do Grêmio ganhar, quem sabe, dois ou três títulos, desses que faltam para terminar a temporada? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Olha, Gabardo, a gente trabalha para ganhar. Nós estamos em três competições, como eu falei, nós e o Palmeiras. Então, a cada três dias o Grêmio tem uma decisão, independente da competição. É matar ou morrer, você tem que estar sempre sobrevivendo. A gente trabalha para ganhar, vamos ganhar um, não sei. A gente trabalha para ganhar dois, três, é uma coisa que a gente sonha, né? Mas a gente sabe que é muito, muito difícil. Mas não é impossível. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente continuar no nosso trabalho, tranquilos, buscando sempre, a cada três dias, jogando uma decisão. É dessa forma que eu tenho colocado para o grupo, é dessa forma que eles têm encarado e é dessa forma que o Grêmio tem jogado, independente de quem entra em campo. E é dessa forma também que a gente vem conquistando os resultados que nos interessam. Então, quarta-feira é a partida, mas a gente pensa no Santos, é outra competição, é Libertadores, é um clássico do futebol brasileiro, são 180 minutos, a gente sabe que tem gol qualificado, é mais uma decisão. O Grêmio, quando ele entra em campo, é para decidir. Tem grandes clubes, muitos clubes, inclusive no Brasil, que estão disputando apenas uma competição. E essa é uma vantagem muito grande. Por isso que é importante sempre você ter um grupo bom, um grupo grande, porque eu preciso de todo mundo e sempre que eu chamo um jogador ele tem correspondido. Eu acho que isso é mais importante. Então, Gabardo, respondendo diretamente para você, é isso. A gente trabalha para conquistar. A gente sempre trabalha para dar alegria ao nosso torcedor. Eu sei que o nosso torcedor está bastante feliz, mas nós aqui dentro estamos com os pés de um do chão, trabalhando, 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 justamente para continuarmos a dar alegria para o nosso torcedor. E o nosso torcedor pode ficar tranquilo, que a gente tem trabalhado para conquistar. Vamos tentar conquistar pelo menos um título. Mas a gente está na briga pelos três. O que vai acontecer é somente o tempo, mas trabalhar para isso a gente tem trabalhado. Renato, parabéns pela vitória. O Grêmio, a última derrota do Grêmio foi no dia 11 do 10. Quarta-feira que vem vai fazer quase dois meses desse último resultado negativo. Como é que vai ser reencontrar o Santos lá, justamente, que foi essa última derrota na Vila Belmiro, por 2x1, né? E eu queria que tu comentasse também um pouquinho dessa sequência. Já são 16 jogos sem perder. Aumenta mais a responsabilidade do Grêmio de manter essa boa sequência? Como é que é isso para ti? Eduardo Ostermaier, Rádio Grenal. Eduardo, não é que aumenta a responsabilidade. A nossa responsabilidade é diária, né? Tanto nos treinamentos quanto nos jogos. É o que eu falei, a gente trabalha para conquistar sempre as vitórias. Nem sempre é possível. A gente trabalha para conquistar títulos, também nem sempre é possível. Apesar que o Grêmio vem conquistando muita coisa nos últimos quatro anos. Então, quarta-feira é Libertadores, é o Santos. A partir de 180 minutos, o último encontro com a gente, eles nos venceram lá na Vila. Com alguns lances bem interessantes, né? Mas passou. Eu acho que é importante a gente pensar agora, daqui para frente, onde nós temos mais 90 minutos de uma decisão, depois mais 90 minutos lá em São Paulo. Então, o Santos, como sempre teve, vai continuar tendo o nosso respeito. Da mesma forma que eu tenho certeza que o Santos respeita também a equipe do Grêmio. Então, é o que eu falei na última entrevista. Eu acho que o mais importante de tudo é que, nas quartas, nós temos aí um clássico do futebol brasileiro. Futebol brasileiro bem representado, tanto pelo Grêmio como pelo Santos. Como tem sido o Palmeiras também nessa competição. Tentar buscar a vaga. Da mesma forma que o Santos também vai tentar buscar a vaga. Então, somente um vai passar. Eu, lógico, como treinador do Grêmio, espero que seja o Grêmio. Mas, nenhuma facilidade, com certeza, a gente vai encontrar. Boa noite, Renato. Parabéns pela baita vitória. Renato, o Grêmio, mesmo com trocas, às vezes joga Pinares, Jean-Pierre, Darlan, Maicon, Luiz Fernando, Ferreirinha, enfim. Mesmo rodando bem o grupo, o Grêmio não perde a sua produção. E não foi diferente hoje. Fala um pouco sobre essa qualidade do time, que tem chamado a atenção de muita gente. Mário Godói, da Rádio Pachola. Eu acho que, nesses quatro anos, o Grêmio tem uma maneira de jogar. A gente sempre procura jogar da mesma forma. De vez em quando, com alguns esquemas diferentes, mas a forma de jogar é sempre a mesma. É muito posse de bola, muita objetividade. Essa confiança toda que eu tenho no meu grupo, mesmo rodando o grupo a cada três dias, eles têm dado conta do recado. Então, esses elogios hoje que vocês estão fazendo para o meu grupo, eu venho fazendo há quatro anos. Eu não vou conforme o vento. Ganhou é bom, perdeu é ruim. Tem gente que acha isso. Ganho é bom, perdeu é ruim. Eu acho que os profissionais que trabalham no futebol, como vocês, por exemplo, deveriam pensar um pouco melhor antes de fazer um comentário. Volto a repetir. Não é o cara que é bom só quando ele ganha. Ou ele é ruim quando ele perde. Então, tem gente, infelizmente, é a minoria, são 2%, digamos assim, que vai conforme o vento. Então, ganha é bom, perde é ruim. Então, o Grêmio há 40, 50 dias atrás, ninguém prestava. Hoje, todo mundo é bom. Aí eu pergunto, e aí, aonde fica essa crítica de vocês? Conforme o vento? Acho que é difícil. Mas aquilo que eu falei para você, eu falo para todo mundo que, em quatro anos, eu nunca deixei de acreditar no meu grupo. Eu nunca deixei de elogiar o meu grupo. Eu respeito qualquer outro adversário, mas eu sempre falo para eles, os bons, para mim, são vocês. Então, vão lá e joguem. Vão lá e conquistem. Então, esse é o meu discurso. Eu nunca vou mudar para o meu grupo. De repente, pegou uma fase de 4, 5 empates. Pois é, com aqueles empates, hoje o Grêmio está no G4. Gozado, não é? Para alguns, não é? Ah, o Grêmio não quer nada para o Campeonato Brasileiro. Gozado, não é? E agora, vamos falar o quê? Vamos falar o quê? Tem que elogiar o grupo, não é? Mas esses elogios que estão fazendo para o meu grupo, ainda bem que a minoria que pensa assim, 2%, não é? Esses elogios que vocês hoje estão fazendo para o meu grupo, esses 2%, eu gostaria de falar para vocês que eu falo há 4 anos e pouco para isso. Eu não mudo. Não é numa derrota que eu vou achar que o meu grupo é ruim. Não é numa sequência de 2, 3, 4 jogos que a gente não consiga as vitórias que eu vou achar que o meu grupo é ruim. Bem pelo contrário. Para mim, na minha opinião, o meu grupo é o melhor. O tempo todo. O tempo todo. Independente da opinião de vocês. o tempo todo, o meu grupo é o melhor. Renato, por favor, queria que tu comentasse um pouquinho da atuação do Pinares, que fez o seu primeiro jogo como titular, entre os titulares, digamos assim, com força máxima. O que tu achou da atuação dele? Ele ainda pode te render mais do que tu viu hoje, por exemplo, e viu nos outros jogos também? É Lucas Bubos, do GE.globo. Sim, Lucas. Ele pode render mais. Mas o César tem uma qualidade muito grande. Ele é um jogador muito inteligente. É um jogador que não olha para a bola. Ele olha sempre os espaços. Ele sempre busca os companheiros. Então, quando analisei esse jogador e pedi para a diretoria trazer, eu sabia que ele ia nos ajudar bastante. Era mais um meia que eu estava pedindo há bastante tempo. Então, ele chegou. É um jogador diferenciado, não só pelo gol. E hoje, ele... Eu gostei da atuação do César, mas eu sei que ele pode dar muito mais. Por quê? Porque ele... Vocês não sabiam, mas agora eu posso falar. Ele ficou cinco, seis dias sem treinar na semana passada, porque na volta da viagem do Paraguai ele estava bastante gripado, ficou com febre. E nós fizemos os testes nele, mas felizmente não deu a Covid. Mas só que ele ficou alguns dias parado de cama. Então, ele não pôde treinar e sabe que quando está gripado com febre a pessoa fica fraca. E ele ficou bastante fraco. E hoje ele estava longe ainda das melhores condições dele, mas infelizmente nós não tínhamos o Jean também. Falei para ele entrar em campo, dar o máximo. No momento que ele cansasse, iria tirá-lo. E esse tempo todo que ele teve em campo ele nos ajudou bastante. Fez um golaço. É uma qualidade muito grande que ele tem na batida da bola também. E como falei, não só ele, outros jogadores também podem dar um pouco mais. A gente nunca pode falar a esse jogador que chegou no máximo. Então, ele pode ter surpreendido muito de vocês hoje com a atuação dele. A mim não, porque eu o conheci muito bem. Mais um jogador que a diretoria, o presidente, está de parabéns por ter trazido. Mais um jogador que vai nos ajudar. E quando ele estiver 100% na parte física, pode ter certeza que ele vai nos ajudar ainda mais. Renato, a transmissão da partida flagrou um bate-papo teu com o PP quando ele passava por ti ali comentando que ele deveria ver o teu DVD para fazer gol de cavadinho. Eu queria saber de ti como é que foi esse bate-papo. Se tu já mostrou o teu DVD para ele e costuma mostrar para os jogadores para que eles façam como tu fazia quando era atleta. É Marinho Saldanha, site UOL. Maria, boa pergunta, bom comentário. Há um tempo atrás, quando eu brinquei da mesma forma que ele que ele saiu chateado para não ter feito gol, alguns cornetinhos falaram que eu tinha brigado com ele. O Maico brigou com ele mesmo, saiu do campo chateado e falaram que eu tinha brigado com o Maico também. Quer dizer, é difícil, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é o nosso ambiente aqui dentro. O comando que eu tenho nesse grupo há quatro anos e pouco, nunca tive problema com nenhum jogador. Hoje mesmo ele saiu chateado de novo, da mesma forma que ele saiu naquele jogo, mas hoje ninguém falou que ele brigou comigo, né? É a maneira dele, saiu chateado porque ele não queria fazer o gol. Eu já queria tirar ele um pouquinho antes, ele falou, não, me deixa mais um pouquinho que eu vou fazer um gol. Falei, tá bom, vou deixar você mais alguns minutos. E hoje ele fez a jogada certa. Tocou por cima do goleiro, uma belíssima jogada, digo assim de passagem, mas deu um azar muito grande, seria um golaço. Só que na quarta-feira a gente tem mais uma decisão. Então, hoje ele saiu um pouquinho chateado por não ter feito o gol e na saída eu brinquei com ele, como havia brincado a outra vez que as pessoas falaram que ele tinha brigado comigo, para variar. Falei que vou dar o meu DVD para ele, não é fácil, não é montagem, mas de repente ele vai acertar a cavadinha. Mas o importante é que ele venha crescendo a cada jogo. o Pepe é um jogador que evoluiu muito no profissional do Grêmio, eu acho que é importante porque ele é um jogador que tem as mesmas características do Cebolinha quando estava aqui, do Ferreirinho, são jogadores do drible, isso é importante. E quem sabe, como o Everton, o Cebolinha chegou na seleção, jogando, jogando muito aqui no Grêmio, a cada jogo que passa o Pepe também vem jogando, vem subindo muito de produção e é um jogador que com certeza o Tito também está observando, até porque evoluiu muito, é um jogador que tem decidido muitos jogos para a gente, é um jogador que tem nos ajudado bastante e é um jogador que quando ele não consegue fazer o que ele quer em campo, de repente um gol ou não joga bem ele fica chateado com ele mesmo. E isso é importante o treinador notar isso no jogador porque o jogador se cobra, o Tiurinho é outro jogador que se cobra bastante, então eu gosto disso, só que muitas vezes infelizmente, as pessoas que estão lá no ar condicionado acham que o jogador está brigando, está chateado com o treinador e não é nada disso, é a maneira que um ou outro jogador tem de se manifestar, de ficar chateado com ele mesmo e é o que o Pepe faz, ele se cobra bastante e isso é bom, eu gosto disso. Então quanto ao DVD eu falei assim para ele, vai levar o DVD sim, vai ver, mas vai levar um tempo para aprender. Daquela maneira vai levar um tempo. Enquanto isso, ele continua nos ajudando da maneira dele. Deu? Renato, tudo bem? Parabéns pela vitória, o ingresso no G4 do Campeonato Brasileiro. Quando o Grêmio esteve bem há alguns anos e conseguiu os títulos, você dizia que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil. Você acha que hoje o Grêmio novamente joga o melhor futebol do Brasil? se assemelha àquele Grêmio de talvez dois anos atrás ou esse Grêmio de hoje é melhor que aquele? É o Gustavo Berton, Fox Sports, ESPN e Grupo Disney. Gustavo, eu sempre gostei todos os anos do meu time jogando. A gente tem a nossa maneira, a gente perde jogadores, a gente inventa outros jogadores, a gente forma outros jogadores, a gente contrata outros jogadores e o Grêmio sempre está ali. Aí, às vezes, o Grêmio fica algumas rodadas, como aconteceu no início do Campeonato Brasileiro, não tendo os resultados que nos interessavam, não tendo as vitórias, aí com nove, dez, doze jogou no Departamento Médico, mas ninguém queria saber disso. Aí o Grêmio caiu um pouquinho de produção, aí todo mundo achou que o Grêmio estava longe daquele Grêmio de todos os anos. São fases que todos os times passam. O importante que o Grêmio recuperou, você me perguntou se o Grêmio hoje joga o melhor futebol do Brasil. Para mim, ele joga. Eu respeito qualquer outra opinião. Para mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Eu não estou só valorizando o meu grupo, mas é o que eu tenho visto. O Grêmio vinha conseguindo alguns pontos importantes, se mantinha ali no meio da tabela, subia um pouquinho, porque tinha muitos jogadores fora do time. Muita gente estava no Departamento Médico. E no momento que todos esses jogadores voltassem, eu sabia que o Grêmio ia ficar forte, ia voltar a jogar bem e ia conquistar as vitórias. E é o que tem acontecido. Então, para mim, não é surpresa nenhuma, porque eu conheço esse grupo melhor do que ninguém, eu conheço a qualidade de todos eles. E sempre que eu peço um jogador para a diretoria, para o presidente, é um jogador que eu tenho certeza que ele vai chegar e vai nos ajudar. A gente não acerta 100%, mas acho que o percentual dos nossos acertos é de quase 100%. E isso é o mais importante. Então, o futebol que o Grêmio vem jogando é um futebol bonito, o futebol que eu gosto de ver, não por ser o Grêmio, é um futebol que eu gosto, que eu gosto que os meus jogadores façam e desenvolvam dentro do campo. Eu acho que não é só o futebol bonito, é criar, porque às vezes você tem uma posse de bola muito alta dentro do teu campo e não cria. O Grêmio tem a posse de bola no campo do adversário, cria bastante citações, faz gols e é da maneira que eu gosto de ver o meu time jogar. Intenso, buscando sempre o gol. Dessa forma que eu treino eles e é dessa forma que eu gosto e vejo eles jogando hoje. Renato, uma outra pergunta sobre o PP, além dos conselhos. Hoje o PP chegou a 22 jogos seguidos que ele está aí em campo como titular. Por que ele é um jogador que quase nunca é poupado? Não é a tua área, mas o que o setor de preparação física passa para você sobre o PP? Por que ele é um jogador que nunca se desgasta? Ele realmente tem uma saúde privilegiada? Vitor Larregina da RBS TV. É o mais chato também. É o mais chatinho deles. É mais uma coisa que eu gosto dele. Não gosto de sair, não gosto de ficar fora do jogo. Ele ficou fora um jogo agora, umas três, quatro rodadas atrás, não lembro qual foi o jogo, acho que foi contra o Goiás. isso eu não estou... Porque ele que chegou no limite dele, ele falou, estou cansado, deixa eu ficar fora desse jogo, eu já vinha querendo poupá-lo, porque eu sei do que ele representa para o time, apesar de ser um garoto ainda, ele se desgasta bastante no jogo, mas é fominha, quer jogar todos os jogos, o Mateuzinho é outro, é bom, o próprio Jean. São garotos que querem jogar toda hora, mas eu tenho que pensar, não adianta o garoto querer jogar toda hora e de repente a gente perder um jogador importante. É por isso que eu tirei ele hoje, sempre que eu posso, é um jogador que, como você mesmo falou, vem jogando praticamente todos os jogos, mas é um jogador que quer jogar sempre, isso eu respeito também e gosto de ver essas atitudes no jogador. Mas sempre dentro do possível também eu procuro poupá-lo, porque eu sei que no próximo jogo, três dias depois, há mais uma decisão e a gente precisa dele. Renato, você normalmente utiliza terno em todos os jogos da Libertadores, mas pelo visto esse ano não está poupando nem roupa em partidas pelo Campeonato Brasileiro. Brincadeiras à parte, esse é o ano que você menos tem rodado o grupo, mas parece ter acertado a mão para jogar as três competições. Aqui que você atribui essa estratégia que tem deixado o Grêmio vivo em todas as competições que disputa. Bruno Halper, RBS TV. Olha, Bruno, todos os anos sob o meu comando eu sempre coloco o meu grupo para disputar todas as competições. Você vê que o Grêmio sob o meu comando é a quarta ou quinta vez que disputa que tem vaga na Libertadores. Chega sempre entre os quatro primeiros no Brasileiro. Conquista a Copa do Brasil quando o Conquista chega. Esse ano não tem sido diferente, mas para isso é importante você ter um grupo bom, um grupo grande, com qualidade, do jeito que eu tenho. Dá para rodar o grupo e todo jogador que entra independente da competição ele tem dado conta do arrecado, a gente tem conquistado os resultados e isso é importante. Eu sempre falo para vocês, não treino um time, eu treino um grupo e todo jogador tem que estar preparado porque a qualquer momento ele pode ser chamado e a gente precisa dele. Tem sido assim. Passamos por uma fase turbulenta no momento que nós tínhamos muitos jogadores no departamento médico mas hoje todos eles voltaram e o Grêmio com todos os jogadores à disposição tem mais uns dois para saírem de lá, três, é um grupo muito forte. Então, o que eu falei, o Grêmio briga por todas as competições. O que a gente vai ganhar eu não sei, mas o Grêmio nunca deixou nenhuma de lado, nenhuma de lado, apesar que alguns de vocês sempre acharam que o Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro de lado, mas o Grêmio nunca deixou. O Grêmio vai brigando, vai avançando nas competições. Daqui a pouco a gente não quer, mas daqui a pouco vai ser normal se o Grêmio sair de uma das competições. A gente não quer, a gente trabalha para que isso não aconteça. Mas, eu volto a repetir, o Grêmio e o Palmeiras são os dois clubes que estão disputando três competições e isso é muito difícil, muito difícil porque estamos chegando no final do ano, o cansaço começa a bater e principalmente nesse ano que a gente teve, um ano muito infeliz por causa da pandemia. Mas, mesmo assim, eu tenho total confiança no meu grupo e pode ter certeza que o Grêmio vai continuar brigando por todas as competições. O que vai acontecer eu não sei, mas a gente trabalha para conquistar. Boa noite e um abraço.